É isso aí rapaziada, ao vivo na página do Pesqueiro Recanto Favor 2, soltura de mil quilos de tilápia. Dia 15 de setembro de 2023. Curta nossa página lá, Pesqueiro Recanto Favor 2 e acompanha a soltura ao vivo. Ó, e é só sarrafada hein. Rapaz, eu acho que vai dar mil quilos, acho que vai dar umas duas mil tilápia aí ó. Trinta e... Trinta e oito ponto três. Não tem ninguém pra ajudar? O menino tá sozinho ali? Tem. Tem gente lá na chaneta? Tem gente lá? Tem. Juninho, consegui aceitar agora ó. É, foi que eu tava, vocês puderam mudar para a parte do Pesqueiro Recanto Favor 2. Você vai jogando lá pra mim lá? Vai. Tá ganhando, tá ganhando bem. Segui do cabeça. O Piques vai cair logo logo. Já sei. Ei, cuidado aí rapaz. Obrigado. O calo ganhou seu lar. Eu ia ficar calcinha ó. Não, não, pode ir lá pra cima lá. Vai tudo pra cima? É, vai pra cima e vai descendo. Ah. Viu, ó, que der 500 tilos aí. Ah, Juninho ó. O menino você joga ali ó. Ó, o bebezão já vem vindo já. Vem vindo? Já. 20.1. Mil quilos de tilápia, bastante vaga pra pescar. Tamo aí com uns 50 pescadores no lago aí ó. Tá aberto 24 horas. Pesqueiro Recanto Fávore 2, cidade de Elias Fausto, São Paulo, rua João Carlos de Lima, 1130. Lembrando a galera que é só varinha de mão. Quinhas aqui. Quinhas aqui, quinhas lá. Ó o Julinho ali ó. Beleza rapaziada? Top hein. O joelho morto, ó. O que é? Aquele aqui ó. Pra quem vem de São... Pra quem vem de São Paulo, aqui é mais perto, né? Isso, mais perto. Pra 101 lá. É. Pela rodovia do açúcar. Pela rodovia do açúcar é mais perto, Hélio. Provovia do açúcar. Vai lá? É. Tá gordinho ou velho? Olha lá. Oi. Olha lá o que o Felipe jogou lá, bebezão. Eu joguei na círcula. 41 quilo, ponto 2. Eita. Célio Neves. É, joga ali naquele meião vazio ali, ó. Sebastião. Agora estamos na página do Recanto Favor 2, hein? Nossa, essa tilápia, pelo jeito, vai comer. Feito pico na grama. Tilápia de 700 gramas. Não, foi assim a linha. Perguntou se a linha. Pegou, pego lá. Show, hein? Tá boa a imagem aí, rapaziada? Estamos usando o Wi-Fi do pesqueiro. Estamos ajeitando aí. Não conseguimos ter acesso à página do pesqueiro Recanto Favor 1. Providenciamos uma página nova aí, ó. Já comprou uma página aí. Já com 22 mil seguidores aí. Vamos andar, rapaz. E estamos ajeitando aí essa página aí. Eita, chocolate, hein? 41.2. Ó, tá tirado a tarde o Passaguá aí, rapaziada, ó. Oi. Vai carregar mais perto aqui, ó. Eita, febre do rato. Lapinha top, hein, Felipe? Tá pegando a varinha de mão, ó. Essa é ideal, bicho. Tá, vai levantar, tá levando somado, né? Agora, ó, aqui, fazer mais uma, já somado. Leva somado pra andar 500 quilos certinho. Faz cinco pesagens? Cinco. Cinquenta, novecentos, cento e trinta, 170 quilos. Quê? 170 quilos. Cento e oitenta ponto, não. Ele vai somar, hein, né? O meu somei, o meu por cima. Show de bola aí, galera, ó. Vamos soltar 500 quilos desse lado e 500 quilos do outro lado. Pede o seu pai.